Pela manhã, teve mandado de busca e apreensão em Biguassu, a ação investiga crimes contra a administração pública. A Karina Coop está chegando aqui, vai atualizar as informações para a gente agora, ao vivo. Oi, Karina. Oi, Polito. Isso mesmo, Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Combate à Corrupção, da DEIC, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município de Biguassu. Essas ações fazem parte de uma investigação que está acontecendo, que investiga suspeita de crime contra a administração pública praticado em tese por empresas e servidores do município de Biguassu. Os mandados judiciais que foram cumpridos na manhã de hoje foram na Secretaria de Planejamento do município de Biguassu e na casa de um dos suspeitos. Os fatos apurados, segundo a Polícia Civil, não estão vinculados com a atual administração do município de Biguassu. Por nota, a Prefeitura de Biguassu se manifestou, informando que está colaborando aí com todas as informações para essas investigações que apuram estes fatos e informou ainda que no início da gestão, em 2021, ao identificar suposta prática de delito, instaurou o processo administrativo contra os servidores investigados, além de ter dado ciência às autoridades sobre estes fatos. E reforçou a informação da Polícia Civil de que estes fatos não...